Vai começar a batalha! Falou que você é o sordino, a gente independente da taça domino, oh, pega a visão é roubado, agora eu, sei que o bicho muda, não adianta meu mano, cê vai até tu, o dia tá ajuda, o bicho tá me zoando, fica tranquilo, sabe que é outra ajuda, sabe que não adianta roubado, hoje, o bicho te ajuda! Ei, na rapa mata mal, o cara para a mãe, o sério é a esposa do planeta, ei, o bicho vem na palma da mão, ele tá fazendo bicho, mas a palma é com as trentas, Pega o luta do olho, pica limpo avizado, em qualquer outra opção, lá que eu pedi pro走, mas essa standing está voando, você é o bicho chamada, O cara pôs no sério, bota nesse bicho, pega bola, joga, decola, seu papo não cola, já fireworks meu bicho, cala tem mais uma rima, tô tranquilo, tá ligado? E eu tô na volta, aqui na TV rima, para mandar na última edition eu faço uma arquivo ali. Ah, leu leu, leu leu leu! Se eu até falo do meu peito, tá tranquilo, falo o que quiser, Se reparar no peito de homens Não tem capacidade de ver o de uma mulher Oh, sabe o que é o peito de homens? Não é só você se arrasa Não foi chamado você Vem de longe e toca o olho pra ter tempo da casa Ei, se nega no papo Você está ligado, eu mando no improvisado E se um cara ali fora fosse gay Reparar no peito de homens seria errado Por isso que eu vou te notar agora Sabe que eu já vejo? Vendo pelo faro Cara que pratica homofobia em uma roda de cristal E depois não pode dizer que não vota no Bolsonaro O que você falou, o que você falou Tipo assim, tipo assim Se alguém falou de um cara fora da roda Se ele for bem tudo bem Você rouca ele e peixe tudo bem Só se você for bem também Ai, essa visão Nunca eu votei no Bolsonaro Quem elegeu ele faz seu estado Vai tomar no meio do seu rabo Ei, carregado, mano Vou te matando Eu não tenho isso ao fim Quantas pessoas existem no meu estado Cala a boca, Magneto Eu só falo por mim Então eu tô sabendo Ei, família tá doida Eu vou te matando Bota no seu bicho Você sabe, admite É o fã dinamite que segue te assassinar Se eu não assassina Sabe que você nem encaixa no dente Vai tomar no seu cu Você só fala pro cidente e o genit Ei, sabe que essa é verdade Sabe que agora é a oportunidade Até porque tem que ir pra caer E do cabelo não Eu não vivi a dificuldade Ei, quer falar de dificuldade Eu vou te matando Eu sigo nessa merda Sabe que é maior da dificuldade Eu tô MC, Magneto Você que seguirá da dieta Você tá ligado, ei Pro clima Você fala que segue errado Eu chamo o rico da nossa ponte E te ensinar a fazer rima Uou! Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, liga! Se não sou corrente, olha aí velho, viado Vem com nós Quem terminou foi o Nikon Osvaldo da Silva Que acha que deu o Nikon Osvaldo O primeiro rolê faz barulho Uuuuuh! Quem diferentemente acha que deu o Magneto O primeiro rolê faz barulho Flow, 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 Flow Tô feitando e você é punk, foda, que eu é de urbada Mas eu sou guerreiro, eu te quero abrir uma coisa Você vai tentar, chega o meu freestyle Passa você e não vou bem melhor Antes da tua mente, consome com porra de harp Nunca foi porra de hype, mano, sem ceder o meu hip hop Mano, eu não tô punk, eu tô pink Mano, me manda em copia, explode, vai daqui Mano, eu sou pipi, pink, severo, LCP, severo Rebrei esse flow, depois me refiz e fiz a sua morte Você se quebrou Só que eu não me quebrei, porque sabe que surigato aqui de Spock Você sabe que foi de teoria e vale de Spock A terra fica plana, cruza Mas eu não atendendo no rima, sabe Que eu chego à missa, o clima, cruza Você quer flow de verdade e gosta que o suri te ensina O suri não me ensina a fazer rima E eu cruzo, a terra não é plana E sua rima não é plena, em pleno século XXI Tô rimando, tô assassinando Vou, vou, tô, gang Na troca da resposta pra palavra, o Elixir de Chava Te acaba e sua rima terminando a minha palavra Só que não, terminando a tua palavra Que eu peço daqui é da função É, cego no fim de um, fica tranquilo que eu sou porta da escuridão Jão, gelo, pega, blow, digressão Não, você tenta, só que não consegue no final Você vai tentar, só que você sabe que tua cara vai pro chão A minha cara não vai pro chão, irmão Só se eu fop boy nesse domínio A sua porta é da escuridão Pela falta de luz do seu raciocínio Mas tudo bem, eu vou pular a janela Rima, janela, esse pela Vai pra vir, ela Sua rima não vi, ela Cala a mão, capela Você não viu ela? Suave, meu mano, a rima é singela Só que quando você vê ela Vai tá lá blindada numa faixa amarela O bop é sério, meu tupa E o bagulho é louco, mano, é só do seu caminho Você vai calcar a nução, se eu coloco a cara é pra te derrubar Mato eu, cê morriu Corra, cara, cara 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 Corra, cara Corra, cara Tem muita gente que não gritou, velho Tem que ser unânime, tá ligado? Tem que fazer tremer esse rolê aqui Dá um rolê mesmo Mas vamos votar Quem também não fez suricate? Quem acha que da suricate é em terceira hora que faz barulho? Quem acha que deu Quem diferentemente acha que deu a L.C. faz barulho? Pra confirmar Barulho pra dúvida da L.C. Barulho pra dúvida do sonicato? A dúvida da L.C. na próxima fase Uitrš folk da Cobas Dámkan 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 Regional Re Dámkan 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 Dx Uh Dx